Música Oi gente, que é bem-vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês o que? Eu vim trazer a nossa querida série Viagem pelo Tempo que vocês pediram muito cara Vocês não param de pedir essas séries, falaram Meu Deus, essas séries estão muito sensacionais Então eu vim aqui com o Matheus Fala aí pessoal, aqui é o Matheus E bom galera, então no último episódio a gente concluiu aqui a fase da Grécia Sim, a gente concluiu a fase da Grécia E agora, aonde será que a gente vai? Pra onde será que a gente vai? Eu não sei Não sei também Então a gente vai descobrir agora Sim, então vamos descobrir agora 3, 2, 1 Tá prilha, deu um raio velho Deus sussurrou para você, goodbye mortal Que medo Ou seja, ele sussurrou, adeus mortal Porque, né Você não é mais mortal Ah, chapter Roma É Roma Caraca, velho Eita, agora eu vou virar Spartacus Eita Eu vou lutar com o leão Pick up the sword and go Peguei Caraca Ah, e eu? Isso é ficar assim mesmo, Matheus Não, perdi a espada, velho, não acredito Não, como você perdeu a espada, Bibi? Porque eu coloquei em primeiro, aí sumiu Olha Você tá achando um monte de coisa Xarope mesmo, viu? Eu não tenho mais espada Agora vamos sem, vamos sem Dá um corte aqui Ai, eu apertei o botão Eita, abriu a porta Ferrou Mateus Ferrou, Bibi, abriu o portão Vou pegar aqui no Game Mode Aí, o portão fechou de novo Deu jeito, não pode usar no... Beleza Beleza, galera Voltamos aqui Eu peguei a espada do Game Mode Tem um monte de poção aqui Quer um pouquinho, Matheus? Eu não quero poção Tá, então eu vou deixar ali, ó Você tá bem na hora que eu tô jogando, Matheus Oh, tem um botão ali Pode apertar? Boa If you are snow's world on the table Press the button Ah, tá Meu Deus Agora eu tenho uma espada Oh, Matheus Agora você tem uma espada pra você Vamos lá Oh Abriu a porta Meu Deus do céu Matheus, é pra gente tretar no bagulho Ou não Caraca Eles estão congelados Que da hora, velho Olha isso, Matheus Olha o cara aqui fazendo pose, ó Caraca O que foi? Eu fiz uma coisa muito escrota na minha cara Eu só ouvi o barulho Caiu Não Ah Oh, fuck Sai, bicho Sai, bicho Boa Boa Oh, Matheus Boa Vamos Continuando Eu acho que você não tomava dano Ah, claro que eu tomava dano Oh, eu sou mortal, lembra? Não, você não é Porque Zeus te deu o raio e você não é mais Matheus Matheus, você é inteligente? Aonde nós estamos? A gente tá na Roma Não Que lugar de Roma? No Aquele bagulho lá que eu esqueci o nome É Matheus Não foi nas aulas de história, galera Eu esqueci o nome É Como é o nome? Me lembra Óbvio que é Hum Você sabe, né, Matheus? Óbvio É aquela coisa lá É, aquele bagulho Aquela arena da hora Nossa, eu falei tipo É aquela coisa lá É o car... Começa com C, não é? Eu não lembro Não lembro Carpe diem Não Tô zoando Não é isso Não, não é isso Você acha que eu tô falando sério? É coliseu Coliseu? Boa, Matheus Acertou Viu? Eu tava esperando você falar, juro Não, eu tava tentando lembrar Checkpoint Tá muito difícil de parkour Morri Pera, pera Ah, velho Que parkour complicado Ó, o parco de Roma Tá ruim Eita Nasceu um bloco aqui Você já tá lá em cima? Tô aqui em cima, Matheus Você sabe como é o fluxo, né, velho? Caraca Você tá aqui Nossa Tô gaguejando pra caramba É porque você tá em carro comigo Normal Normal Mamãe passou açúcar Caraca, tá muito difícil Não, eu achei que ficava Enquanto eu tava acionando Após o seu pleito Só que na verdade saia Depois de um tempo Uh, uh Não, o ruim é que toda vez eu caio E aí eu aperto o botão E vem um zumbi aqui Chato Me atrapalhar Vai, garoto Tô indo Cheguendo Ah, não Que raiva Que raiva Calma Boa Aê Ah, velho Quase que eu cheguei Sai zumbi Sai zumbi Sai zumbi Nossa, eu tô Tô nesse negócio, velho O zumbi é meio lagadinho Você já percebeu isso? Eu acho que é porque ele tá bugado Porque ele é muito antigo Ele tá enferrujado Que raiva Eu não consigo passar esse pulo, Matheus Não, e eu que não consigo passar do começo Nossa, que barulho foi esse, velho Eu fiz tipo Daí foi o grito de Roma Daí foi Esparta Foi, foi Agora, último pulo Não Pelo amor de Deus Esparta Você tinha que ver o pulo que eu errei Matheus, você acha isso certo? Você acha isso correto? Bibi, você não viu o que eu tô errando Matheus Eu vou dar um TP, velho Sério, eu não aguento isso Não foi assim que nem a gente treinou, Matheus Não, eu vou dar um TP, Bibi Oh, consegui Quase que eu taquei a... Ah lá Aí eu caio de novo, velho Eu não consigo Eu cheguei? Caraca, mentira Que eu já vou passar de Roma Sério? Sério Eu ainda não, porque eu tô muito ruim E eu aqui esperando o Matheus Não, tu vai ficar esperando até amanhã Vou refazer o parkour Aí eu caí de novo, velho Matheus, tem... Matheus, é o seguinte, ó Meu Deus, o cara não consegue nem chegar no primeiro Eu não sei o que tem hoje Hoje tá com algum problema Nem no primeiro spawn point Ai, caraca Você me puxou, velho Dá spawn point, Matheus Vamos ver aqui Pelo menos esse você consegue ir, vai É aqui, né? Oh Aí, ó Eu caí também, tá vendo? Olha que merda Bang, bang Bang, bang Vem, Matheus Sua chance Boa E aqui? Pula no bloco de redstone, rápido Ah, rápido Boa Aí Agora a gente tem que ir no... Ah, caí Olha o barulhinho que eu tô fazendo, velho Parece um Minion Esse barulho é muito engraçado, velho Você já viu o Minion? Você conhece o Minion? Conheço Quem não conhece o Minion, né, Matheus? Sim Não é verdade? Você tá parecendo o Minion Mano Mano, que pulo Um, dois, três Cheguei Chegou? Mano, só falta o Matheus Monteiro Não, mas eu não consigo Vai, Matheus Monteiro Não consigo chegar Ah, esse Matheus Monteiro... Mano, meu microfone começa a cair, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Dá umas aulas de parkour Eu não tenho um pedestal bonito, galera Meu pedestal é antiprofissional Pronto, apertei bem forte agora com a força Do MOOC e da academia, Matheus É mesmo? Já tá... Amanhã eu vou na academia de novo É, mano, vai tirando Que foi hoje? Ó, cara de sexy Você foi hoje? Hoje eu não fui Eu só vou de terça, quinta e sábado Vai lá, galera Galera de São Paulo Me encontra em terça, quinta e sábado Lá na academia Só não fala o nome Mas é o nome Aí falou Mãe, onde que é a academia mais próxima daqui de casa? Aí a academia fala Academia não sei o quê Vamos lá de terça, quinta e sábado Vai que a Bibi faz também Imagina, mano Imagina Olha, eu tô conseguindo Matheus Essa foi a... Ah, não, pelo amor de Deus, cara A distração da academia Matheus, calma, calma, calma Não dá pra pular assim, Matheus Presta atenção no que a mãe fala Presta atenção no que a mãe fala Tem que chegar ali, ó Vem junto comigo Vem junto comigo, ó Vem cá, vem cá Eu tô aqui atrás, mamãe Sem uma ação agora, Matheus Ó, foi o primeiro bloco Passou pra cá Certo Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Pula logo no bloco de Edstone E vai pro outro bloco Me espera no outro bloco Isso, me espera aí, Matheus Tô esperando, tô esperando Vem Boa, Matheus Ok Passando pra cá, passando pra cá Porque tá osso A nossa situação, entendeu? Tá, tá osso Pronto, passei da TP Boa Pronto Conseguimos Então vamos, Matheus Você quer ir? Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, fui Não, mas não é Grécia Na descrição E é isso aí Mano, deixa o like Apoia com os comentários Mostra pra todos os seus amigos Essa série muito monstra Que ainda está no começo E é isso aí Um beijão pra vocês E... Falou Um beijão pra vocês Um beijão pra vocês